Olá, olhem, bem-vindos à ideia da semana que será a última ideia do ano de 2021. Como não podia deixar de ser, vou passar rosas. Olhem só, essa rosa, ela é dobrada com várias pétalas, certo? Então, eu vou fazer, observe que eu já estou dando continuidade, eu vou fazer com três fundos diferentes. Para vocês observarem que é o mesmo modelo, eu posso utilizar praticamente, eu vou fazer os mesmos tons do vermelho com fundo diferente, por exemplo. Voltamos por aqui, essa daqui nós estamos com fundo vermelho, já está totalmente pronta, porque o fundo branco sempre é bem fácil, né gente? É bem fácil a combinação. Agora aqui, vocês estão vendo que eu estou dando continuidade, é o fundo um rosa suave, eu vou me basear nos tons do vermelho, nesses tons que está o guipir, certo? Eu vou começar com o tom de um rosa suave, que é um rosa meio, meio coral, certo? Vamos um pouquinho mais ali, olhem só, olhem só, a pérola que eu vou fazer, é um champanhe a toalha e vou trabalhar combinando o que? Vai ser, dessa vez, as folhas que eu vou buscar as tonalidades do guipir, me aproximar mais que eu posso nas tonalidades, certo? Enquanto que a rosa, eu vou manter elas tonalidades do vermelho, para formar um degradê dos vermelhos, ok? Então, aqui está a nossa ideia da semana, eu vou encerrando por aqui esse vídeo, certo? Um beijo para vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus e até!